Fala, galera! O Palmeiras anunciou a saída de um grande atacante. Se quer saber mais detalhes, fique no vídeo. Bom, galera! O Palmeiras tem a chance de tomar a liderança do Campeonato Brasileiro neste sábado, 20, se vencer o Clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, às 21h. Caso some três pontos, o Alviverde dependerá do resultado de outro Clássico, dessa vez entre Botafogo e Fluminense, para permanecer em primeiro lugar na tabela. Se a equipe de Luiz Castro não vencer o rival, será superado em pontos pelo elenco de Abel Ferreira. Enquanto tenta defender o título de Campeão Brasileiro, o Palmeiras também mantém os olhos no mercado de transferências. Até o momento, o Verdão tem apenas dois reforços contratados, o Ponta Arthur, que está em sua segunda passagem pelo clube, e o volante colombiano Richard Rios, que defendeu o Guarani no Campeonato Paulista. As chegadas têm agradado a torcida, que deve se despedir de um atleta inicialmente contestado com a camisa do Verdão. Trata-se de Merentiel, atacante que chegou em maio de 2022 ao plantel de Abel Ferreira. O uruguaio não vingou na equipe e atuou em apenas 22 oportunidades, marcando dois gols. No início da temporada, o atleta foi emprestado ao Boca Juniors, a Argentina, e parece estar escrevendo uma história diferente por lá. O atacante tem 20 jogos, marcando quatro gols e somando duas assistências. O último tento marcado, na sexta-feira, 19, deu a vitória fora de casa para o Boca, que está cada vez mais próximo de exercer a opção de compra do jogador. Aí não tem Cássio que aguente. Fiel torcida corneta cesteto do Corinthians e pede demissões. Esse gol foi suficiente para que o Boca Juniors levasse adiante a ideia de comprar o Merentiel. Operação relativamente barata. Na casa dos 10 milhões de reais, a imprensa argentina está cravando que Merentiel vai ficar em definitivo. Para o Palmeiras, o negócio pode representar lucro. O Verdão havia desembolsado 7,4 milhões de reais para comprá-lo. Sendo assim, Merentiel se despede do Palmeiras após um ano de contrato, trazendo lucro ao clube com sua saída. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima notícia. Legenda Adriana Zanotto